Bom dia! Oi gente, hoje é domingo, dia 14 de fevereiro E amanhã começam as minhas aulas, gente E as minhas também Que triste, acabou o Pérez Então pessoal, a gente tá aqui na loja A minha casa passa dia 29 É, o dele começa dia 29, porque ele estuda aqui encantado A gente estuda em loja Então, esse é o especial Último dia de férias É, e a gente tá aqui, ó Agora eles estão aqui na casa do Ernesto Da avó, né? A gente tá olhando filme E eles tão jogando no tablet E a gente vai almoçar aqui Então, a gente não vai entrar na piscina hoje É, porque tá chovendo, tá muito feio o tempo Eu vou jogar uma metralhadora na cara de alguém Ernesto, não sou metralhadora Espera, se eu convencer ele... Vai! Então gente, a gente já... Ó, estamos fãs aqui de novo A gente já acabou de almoçar Só que a gente não filmou Porque alguém não me lembrou, né? Ai, que desculpa, gente! Eu falei, Carol, me lembra de gravar no almoço? Sim, é claro! A gente não vai esquecer! O Ernesto tá jogando videogame E a Carol tá no tablet dele Vou filmar pra vocês o jogo do Ernesto Ele tá jogando Mortal Kombat 9 O 9, e ele é... Qual tu é? Esse que ganhou Não, esse daqui, Ernesto, tu é Eu ganhei Esse daí que tem as garras O Ernesto tem 6 anos... Quantos anos tem, Ernesto? O Ernesto tem 6 anos já Joga esse... Ele olha filme de terror Ele joga jogos de terror Faz tudo que é de terror E o caderno dele é de terror Ele não escolhe o da Hot Wheels, por exemplo Um caderno de menino normal da idade dele Não, ele escolhe um caderno de terror É A gente vai mostrar o caderno dele Pra vocês verem como ele é precoce nas coisas, cara Olha aqui o caderno do capeta Só os stories ele comprou assim de desenho É o caderno do capeta, ele falou Olha que caderno mais lindo, gente Foi ele que escolheu, né? Mostra Olha que coisa mais linda É a cara dele Tinha do Hot Wheels Tinha de tudo, tá? É, tinha do Mac Não Não, do Mac não E olha E olha Essa daqui é a mochila dele A preta, que é a favorita dele, né? Não é, Ernesto? Então pode lá voltar a jogar Ó, pera, tem que fechar Pra vocês verem, né? Como é criança e precoce Oi gente, a gente acabou de sair da casa da vó Agora nós estamos voltando pra casa E olha quem está aqui E olha quem está aqui Ah, eu estou dirigindo E a Carol está ali atrás Dá um oi, Carol Oi Com a caixa, nossa amiga É, a gente está cheia de coisa Aqui tem coisa ali no chão Tem porta Aí tem uma coisa, ó Aqui no meu colo tem coisa Ó, eu vou mostrar a garrafinha que eu ganhei Peraí Não, porque ele está atrás Ó, vou mostrar a garrafinha que eu ganhei da vó Peraí Não Tá me bloqueando Cara, eu não posso escutar com um safadão Olha que linda Obrigada Gente, me apaixonei por essa garrafinha É aquele de chá É Deve botar qualquer coisa, tá? Ela conserva quente e gelada Ela é muito linda, ó Cheia de coração Dá tupã Então Foi isso A gente grava mais em gás Em gás Gás Em gás Em casa Beijo Bom, gente A gente A gente já chegou E Como Chegar Como não chegar E Tá um abaixo na chapeta Dá um Oi, Kitty Não, aqui na câmera, ó Na câmera preta A Kitty Ela é muito preta Ela é preta da casa Vou passar pra Lu Vamos lá, Kitty Ela é muito animada Oi A gente tá gravando um vlog A gente tá gravando Um vlog Um vlog Daí a gente chegou em casa agora Olha Olha Gente Nós acabamos de chegar em casa Como a Carol já gravou Agora Como amanhã Começa as aulas A Carol tá super ansiosa Eu vou começar a arrumar ela Eu vou lavar o cabelo dela Vou fazer uma chapinha no cabelo dela Depois eu vou pintar a unha dela E aqui está ela, ó Oi, gente Então Ela está lavando o cabelo Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Beijo Bom, gente A gente Ela já fez a chapinha Secou essas coisas E agora A gente vai ir lá no Não sei É mestre o que eu acho Num mercado Comprar Sabe Meu longe Meu longe Então Eu vou gravar o caminho Eu não sei se pode Gravar dentro Então é isso Beijo Até depois Bom, gente A gente já chegou Ai, meu Deus É que eu deixo aqui na escada Minha mochila Ai, então não piso, não E Tem um violão logo em cima Então eu estou com medo que caia E eu peguei errado Eu peguei errado Viu? Eu peguei errado Não era pra pegar a mochila E agora eu vou ter que dar um jeito Vou colocar aqui Vou guardar Pronto É só um jeito Eu vou colocar E mostrar o que eu comprei Eu não comprei mil coisas, né? E até apareceu uma perna Eu comprei dois desses Só que um está na geladeira E bolachas E a bolacha teria que abrir Então Só isso E depois eu gravo mais pra vocês, né? Mais coisas que eu vou fazer, né? Então Beijo Até demais Bom, gente Acho que eu já falei Que Ela já pintou o cabelo Já fez essas coisas E olha quem apareceu aqui Olha quem apareceu aqui Pra que tá com nós E a Mitty A Mitty é muito sincera, gente E essa já é animada Mas ela me morde Quando eu vou tentar pegar ela no colo Né? Agora eu vou gravar o churrasco Opa Vamos gravar o churrasco Dá oi, Lu O que é que tu tá fazendo? Limpar do chão Não vai, dá pra ver, né? Não, vai Aqui, tá molhando Agora que eu já pisei Ah, o churrasco tá aqui Era só a cebola que tá pra lá Chau chichão Charni Charni Aconteceu um acidente, gente A gente janta Sempre dá isso A gente janta, mas a gente esqueceu de fumar Sobrou uma chau chicha Chau chicha Chau chichão Me dê as mãos O que queremos dizer É tão manchão Beijo Beijo É do Bob Oi, gente A gente já jantou Como vocês viram A gente esqueceu de filmar Pra variar, né? A gente sempre esquece É Mas a gente filmou O que sobrou da nossa janta Então Opa Então, gente Alguém tá muito ansiosa Não para de me pedir Lu, já tá na hora de dormir? Lu Já tá na hora de dormir? São dez e pouco É, agora são dez e pouco E a Carol já vai dormir Porque ela tem que acordar cedo Eu acabei de fazer umas coisas Lá pra avó que ela pediu Na verdade eu não acabei Tem mais uma etapa Mas como Vou fazer um pouquinho mais depois E amanhã vai ter vlog Na aula É Eu vou começar a filmar em casa Ela se arrumando Eu acordando ela Porque vai ser difícil De acordar ela, tá? E eu vou levar o E já vou explicar Eu vou levar o celular lá Ela só vai filmar no recreio Porque não pode, né? E no começo dela É Então Não pode Então agora ela vai dormir Ela tá muito ansiosa Ela tá muito ansiosa, gente Ela tá enrolando, tá? Ela pede se tá dormindo Mas ela tá enrolando Levou três anos pra escovar os dentes Meu Deus do céu Quebrou o negócio Tá E a cama Tá Então Boa noite pro pessoal Boa noite Então gente Eu vou lá também Eu vou fazer as coisas A gente vai finalizar o vlog por aqui Amanhã a gente começa um outro vlog Eu vou acabar o filme Tchau, gente Ai, a cara só tá abrindo o filme Tchau Então amanhã a gente A gente vai finalizar o vlog aqui E amanhã A gente filma outro Então Beijo pra vocês Tchau